Por volta das 9 horas e 30 minutos do dia 17 de novembro do corrente ano, a Força Tática 2 fazia uma averiguação a um indivíduo acusado por vários furtos de moto na cidade de Monsoró. Inclusive pesa sobre um deles o furto de uma motocicleta ocorrida no dia anterior em uma gráfica. No momento em que a equipe puxava os dados pessoais de suspeito, seu parceiro vinha chegando e ao avistar a presença dos policiais, tentou fugir em uma motocicleta roubada. A partir daquele instante, se iniciou um acompanhamento tático por várias ruas do bairro Santo Antônio e que terminou em um dos indivíduos caindo da moto roubada na rua Arthur Bernardes. O primeiro abordado acusado de vários furtos chama-se Tailson Stênio da Silva Nogueira de camiseta vermelha e o que tentou fugir do cerco da polícia, com a moto roubada, chama-se Raniel Charles Gomes da Silva, o magão, de camisa azul listrada. Esse último tem um histórico de mais de 12 procedimentos na justiça. Com o motociclista infrator, foi localizado uma tornozeleira eletrônica e um simulacro de pistola e a moto roubada de placa NNK 5374, a poucos instantes. Muitas vítimas reconheceram os suspeitos como praticantes de vários crimes em um ossoró e estão acompanhando os policiais para a defu para os procedimentos cabíveis. Mota roubada. Tem uma casa desorganizada, acredito que como um ponto de apoio para os larápios praticarem seus crimes. Muita peça de moto. Aqui é só para os senhores terem uma ideia da dimensão, o que essas pessoas são capazes, eles se apoderam, se apossam de determinadas casas e ambientes, né? E nelas eles fazem o desmanche, montam, desmontam, subtraem e aqui entocam as suas motos roubadas em Mossoró. Mais um trabalho desenvolvido pela força tática do 2º Batalhão em Mossoró. A imagem de um local pelo qual esse indivíduo que está de camisa vermelha aqui já vem subtraindo várias motos, inclusive ontem ele subtraiu uma de uma gráfica aí, né? Ao estando abordando esse indivíduo, o outro parceiro dele, que também, nada mais e nada menos, ele soma um histórico de 12 procedimentos na justiça, por aí vocês tirem, né? Vinha chegando com uma moto que eles acabaram de roubar há poucos instantes. Ao visitar a presença dos nossos heróis, ele tentou fugir, houve um acompanhamento tático em várias ruas da nossa cidade e já nas mediações da Arthur Bernardes, ele acabou perdendo o controle e caindo na sua motocicleta. Foi aí onde nossos homens, nossos heróis da força tática conseguiram contê-lo e com ele estava uma tornozeleira, pelo qual ele desligou essa tornozeleira para não ser monitorado no percurso pelo qual ele comete os seus crimes e com ele também foi encontrado um simulacro de pistola. Olha só a audácia desses indivíduos. A moto tem a queixa de roubo, ambos, né? Ela via há poucos instantes, esse registro desse roubo, dessa moto, nem tinha chegado à nossa central ainda, né? Para você ver como os meninos lograram êxito de uma forma instantânea, né? Apreender o indivíduo de posse de um simulacro de pistola com a moto roubada. Quer dizer, há poucos instantes a ação criminosa e nós, como instituição policial, que zela pelo bem comum da sociedade, trouxemos esse indivíduo, mesmo em conflito com as leis, para ser medicado porque ele sofreu algumas lesões, né? Para em seguida apresentar ele à autoridade policial para ser adotado os procedimentos cabíveis. Não resta dúvida, flagrante, tanto desse indivíduo, que já existe a imagem dele de vários estabelecimentos comerciais na nossa cidade praticando furto de motocicleta, como esse outro que foi pego no ato, né? Há poucos instantes, as vítimas reconheceram ambos como praticantes de alguns crimes e estão acompanhando nossas forças policiais até a delegacia. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri